Problema com a galera de motor Ferrari, Mercedes mal, Aston Martin, bem, temos perguntas dos membros para responder sobre o grande prêmio do Brasil ou de São Paulo. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, quero começar este vídeo pedindo perdão por um erro de leitura no gráfico no vídeo anterior sobre o Daniel Ricardo. Ainda bem que foi um erro que não, vamos dizer assim, não muda a lógica, não muda o intuito do que estava sendo falado. Ainda assim, na próxima vez que eu for utilizar o gráfico, eu vou passar a informação corrigida certinha para vocês, ok? Mas agradeço ao pessoal que comentou aí sobre o erro de leitura. Eu até fixei um comentário lá no vídeo. Muito obrigado. Agora vamos para as perguntas dos membros sobre o grande prêmio do Brasil, eu vou fazer o esquema que nem o do vídeo passado de perguntas dos membros. Então eu vou pegar as perguntas primeiro do Discord e depois eu vou passar para as do YouTube, não importando muito a ordem e vou deixar umas imagens aleatórias passando aí atrás. Começando então com as perguntas do Discord, o Gustavo pergunta o seguinte, o que fez a Mercedes decair tanto nessa pista? Fique que os pilotos estavam reclamando muito por desgaste excessivo nos pneus. Foi isso que afetou a Mercedes? Esse problema afetou outras equipes? Gustavo, o Hamilton reclamou de desgaste, reclamou de superaquecimento, reclamou de assoalho, reclamou de equilíbrio, ou seja, o carro da Mercedes por si só estava totalmente fora de sintonia. O problema da Mercedes, como bem foi dito na transmissão, é não conseguir compreender o porquê do seu carro performar mal ou bem nas pistas. Então quando a equipe vai mal, como é o caso do Brasil, eles não sabem necessariamente o porquê. Aí fica conjecturando, ah, talvez se a gente tivesse abaixado um pouco mais a altura, as coisas tivessem dado certo. E quando o carro vai bem, também eles não entendem. A Mercedes não consegue compreender o seu carro, lembrando que esse carro atual, o 14, é uma adaptação do 13, principalmente na região do side pod. Então não é um conceito redondinho, é um conceito de algo que deu errado, então adaptaram pra ver se fazia uma gambiarra. Esse carro da Mercedes vai pro lixo e ano que vem eles vão vir com um conceito totalmente novo, não se sabe se vão necessariamente copiar a Red Bull, mas um conceito totalmente novo, porque a Mercedes simplesmente não consegue performar e entender o que o seu carro precisa. Então a questão da Mercedes vai muito além do só desgaste e tal. E se outras equipes tiveram isso, olha, cada equipe tem um probleminha aqui e ali. Algumas por conta de temperatura, outras de um acerto de carro, acontece, é normal. Mas problemas como a Mercedes eu acho que ninguém teve não. Ainda o Gustavo coloca uma coisa interessante, ele diz aqui que não sabe bem se é uma dúvida ou um comentário, que na temporada as coisas estão caóticas, tem muitos humores, etc. Hamilton descontente com o carro, Leclerc abandonando por problema interno e tal, Norris se contentando com o segundo lugar. Aí a pergunta dele é, será que com toda a questão da temporada exaustiva, formato de sprint, mudança de classificação e tal, foi exaustivo pras equipes e pilotos? Olha, Gustavo, as mudanças em si no meio da temporada de classificação, de sprint e tal, não influencia muito nesse caso. É claro, você tem mudanças que acabam afetando diretamente o seu final de semana. Mas a questão aqui é que o campeonato já está decidido em algumas partes, em outras não, como por exemplo o vice-campeonato ainda está em aberto e rende dinheiro, falando no caso de construtores, não de pilotos, rende dinheiro a questão do vice-campeonato. Mas o problema mesmo é que as equipes estão focadas em 2024. Por quê? O carro de 2025 não vai receber tanta atenção, porque os esforços em 2025 estarão no carro do novo regulamento de 2026. Por isso que nós vamos ver todo mundo colocando tudo que tem pra 2024. Se em 2024 acertarem a mão, massa, 2025 vai ser só um repeteco praticamente. Agora, se errarem a mão, por exemplo, a Mercedes, como você mesmo perguntou agora há pouco, se a Mercedes erra a mão em 2024, 2025 é certo que ela não vai chegar, a chance é mínima. Então as equipes, não é que elas estão exaustas agora, é que elas estão focando tudo pra 24, porque sabem que 24 é crucial pra esse final de regulamento. Então tá todo mundo meio que, entre aspas, deixando 2023 de lado. Claro, dentro das possibilidades, daquilo que você pode deixar, né? Tem gente disputando ainda ali um pontinho ou outro que pode fazer a diferença na verba. Mas de forma geral, o que nós temos é isso, as equipes focadas no próximo ano tem mais a ver com 24 do que propriamente com 23. O Petrov, pra finalizar as perguntas aqui do Discord, fala o seguinte, o que explica a boa exibição e ritmo surpreendente da Aston Martin? Seriam características e condições da pista ou alguma façanha em termos de setup? Pode ser um mix disso tudo, mas o mais provável é que esse desempenho da Aston Martin tenha sido por conta do mau desempenho das rivais diretas, no caso Ferrari e Mercedes. Se você for ver bem, o ritmo puro do Alonso não foi um ritmo que bateria de frente com a McLaren do Norris, muito menos com a Red Bull do Verstappen. A questão é que Mercedes e Ferrari estavam mal, geralmente nesse gap entre a Aston Martin e a Red Bull, você tem ali Mercedes e Ferrari e a McLaren. A Aston Martin, sim, conseguiu um setup e um acerto melhor pra essa corrida e teve uma boa tração de curva, o que era uma característica lá do início do ano deles. Só que tá longe ainda de ter aquela performance boa que tiveram nas primeiras provas. Por isso, eu, Matheus, acho que foi muito mais circunstancial por conta das rivais do que propriamente pela Aston Martin ter feito um trabalho excelente. Claro que eu não posso tirar o mérito da equipe, aproveitaram o final de semana ruim dos rivais. Mas, de forma geral, tá mais pro que as rivais não fizeram do que propriamente o que a Aston Martin fez. Passando agora para as perguntas do YouTube, o Robert dos Ex, a melhor parte da corrida foi a disputa entre Alonso e Pérez, mas a pergunta é como explicar os problemas técnicos em três dos seis carros com mecânica Ferrari. Bom, na verdade, pode ter sido apenas uma grande coincidência, ok? É claro que quando você tem três de seis saindo por falhas mecânicas, é no mínimo chamativo. Só que se você for ver bem, o Leclerc teve problema, o Magnussen abandonou por conta de uma batida, que não conta aqui nessa brincadeira. As duas Alfa Romeo saíram da corrida, aí sim é preocupante. Mas no finalzinho da temporada, quando você não precisou fazer grandes alterações ou grandes mudanças por conta de confiabilidade, não me parece um grande problema. Pelo contrário, se agora três corridas do fim aqui começaram a aparecer esses problemas, menos mal. Eu diria que foi uma grande coincidência. Talvez o carro da Alfa Romeo não tenha sido bem configurado em termos de refrigeração, isso afeta uma infinidade de componentes. O Russell mesmo teve problema no óleo, por exemplo, e a motor Mercedes, então não dá pra dizer necessariamente que foi algo da Ferrari, ok? Breno Gabriel falando, queria lhe perguntar se você sabe desse desempenho da Aston Martin foi um acontecimento isolado, ou por conta da pista, ou eles achavam o carro que dava mais tração nas curvas como no início do ano. Então a pergunta é basicamente aquilo que eu respondi agora, né? Então só pincelando de novo, parece que foi mais circunstancial, e sim, eles tiveram uma boa tração, mas ainda não eram tão rápidos de curvas lentas como no início do ano. Então foi circunstancial, ok? Esse desempenho da Aston Martin, se ele se repetir nas próximas duas provas, vai ser surpresa, porque eles não levaram nenhuma grande atualização, eles ainda estão compreendendo as atualizações anteriores, palavras do próprio Mike Crack, então não dá pra cravar que necessariamente vai continuar assim. O Edson tá perguntando, o que você acha que explica o sobe e desce de performance das equipes, menos a Red Bull, nesse segundo semestre? Seria mais questão de atualização mesmo? Excelente pergunta, porque realmente isso tem acontecido. Mas eu diria que é mais uma questão de compreender o pacote. Você vê que, tirando a Red Bull, a equipe que menos tem oscilado talvez seja a McLaren. Por quê? Porque a McLaren compreendeu o seu pacote, ela não simplesmente copiou a Red Bull, ela sabe o que está fazendo. As outras equipes estão perdidas em vários aspectos. Por isso que você tá tendo um sobe e desce muito grande. Falamos agora de Aston Martin, Mercedes, Ferrari tá perdida, Alfa Tauri agora que tá começando a compreender as suas atualizações, a Alpine também oscila muito, as equipes estão perdidas no seu desempenho. Por isso que tem muita oscilação. Red Bull e McLaren estão muito mais seguras. E é o que a gente espera das equipes que consigam desenvolvimentos mais inteligentes por si só. O Coyote, qual a chance de permanência do Pérez na Red Bull, agora que ele está com o vice-campeonato praticamente assegurado? Eu diria que o problema do Pérez ainda é o Ricardo. Se o Ricardo performar muito bem nesse final de temporada, existe a chance de sair. Mas tem a questão da Red Bull ter que pagar a rescisão, aquela coisa toda. Me parece que tem boas chances dele ficar. Mas esse ficar não necessariamente significa que fica pra temporada inteira, como nós já vimos a Red Bull fazendo de tirar pilotos no meio da temporada. Então a chance tem, mas se eu fosse o Pérez não ficaria relaxado não. Luiz Henrique fala, Como explicar esse ritmo da Mercedes horrível no final de semana? Podemos prever que não vão conseguir ajeitar o W15? O W15 e o Alonso, que final épico. Mercedes citamos agora há pouco. É uma questão mesmo de não compreender o carro. O W15 vai ser um novo carro, que a gente espera que eles acertem a mão pra ter mais um carro lá em cima. E o Alonso, cara, deu uma aula, conforme citei no vídeo da corrida, o primeiro vídeo. Quem não viu, dá uma olhada lá. Ele deu uma aula de defesa. Então fez aquilo que a gente já espera dele, com toda a capacidade, toda a técnica dele. Já o José tá perguntando da Aston o que mudou. Acabei de falar. Não, eles não mudaram nada, não trouxeram atualizações. É mais uma questão mesmo de compreender pacote ou de uma sorte. E a Mercedes deu passo pra trás mesmo. No caso dela, ela não tá compreendendo o carro. Então, essas foram as perguntas dos membros. Obrigado a cada um de vocês que mandou aqui pra nós a sua pergunta. E não se esqueça de entrar lá na Instant Gaming pra tá adquirindo seus jogos e gift cards por preços mais acessíveis pelo link aí da descrição. Um grande abraço, valeu e falou!